Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High e hoje mais um vídeo de GTA Online, quarta-feira dos inscritos, onde nós fazemos os carros ou estilos que vocês pedem nos comentários. E galera, o carro de hoje é um carro que tá desde o dia 1 no GTA, um carro barato, bonito, bom, e que um inscrito lá na roxinha, se vocês não seguem a gente na roxinha, peço por favor pra seguir, a gente tava fazendo uma mini-live e ele falou Pô, esse carro nunca apareceu no canal, eu falei não, já apareceu sim, e foi vendo depois que ele realmente tava com razão, o veículo nunca tinha aparecido aqui e é um carro que eu não posso deixar passar, beleza? Bora pro vídeo! Então vamos lá pessoal, o carro que a gente vai fazer hoje é o Ubermatch Zion, um veículo antigo aqui no GTA, tá desde o dia 1, mas que por algum motivo nunca apareceu aqui no canal, tá? Lembrando que nós já fizemos o Zion clássico duas vezes, que é um carro de DLC, mas vamos lá, o Zion ele é baseado na BMW M6 nos anos de 2005 a 2010, esse aqui é um veículo facilmente encontrado nas ruas, tanto essa versão aqui com teto, quanto a versão conversível, tá bom? Então você não precisa se preocupar pra comprar, porém se essa semana você quiser comprar aqui no Simeon, deixa eu mostrar pra vocês, ele está custando 60 mil, o que é um valor bem interessante, que era o valor dele antes de ser removido das lojas, tá? Mas igual eu falei, é fácil de encontrar na rua, eu vou comprar um, só pra gente fazer a customização, beleza? Bora lá! Vamos então customizar essa belezinha, que é um carro muito bonito, e com pouco dinheiro, poucas modificações, ele fica mais top ainda. Como é quarta-feira dos inscritos, eu quero dedicar um tempo aos nossos membros, Lucas R. Lopes, Leonardo Ribeiro, Augusto, Bruno Fonseca, Everton Peneves, André Augusto, Matheus, Motep, Vanilla, Júnior Arthur, Gabriel Trovo, LP Montebelo, Sasami, Fábio, Yuki, Eli, Ariane, Gabrielzeira, David Yuccio Cabral, Reginaldo, Mamba Estilo Gamer, Thiago Milani, João Gael e Samuel Serafim. Pessoal, muito obrigado, tá? Eu faço questão de falar o nome de vocês, vocês ajudam o canal a ir pra frente, beleza? E quem puder, já deixa o like, galera, tá? Fortalece bastante aqui. Eu escolhi uma cor de comando original da BMW, tá? Deixa eu aqui colocar pra vocês. No caso, é o BMW San Marino Blue, tá certo? Acho que o japonês já tá deixando uma foto aí. Claro que ele tá com o perolado errado, né? Da cor que já tava, eu acho que o perolado aqui vai ser o azul, tá bom? Vamos já colocar o azul, mas depois com a coisa a gente dá uma mexidinha. Olha só que beleza que ficou, tá? E vamos aí customizar o resto do carro. Vamos colocar aqui freios de corrida. Vocês vão ver como esse carro fica legal, mesmo não tendo a customização tão interessante assim, né? Um alto nível. Vamos colocar aqui uns escapes legais. Vou colocar esse duplo, ponteira cromada, tá bom? Capô, não vou colocar esse. Luz, eu vou colocar os faróis de xenon. Acho que vai combinar com o nosso azulão aqui. Placa, vamos colocar a da Play High. Alguém me perguntou por que eu não tô mais colocando placa amarela no preto? Pessoal, eu tô colocando agora mais placa amarela no preto nos veículos mais antigos, tá? Aqui no Brasil o veículo antigo usa placa preta, né? Tô fazendo a mesma coisa. Aqui, galera, olha só. Eu queria muito esses bancos vermelhos, tá? Mas aí ele fica com essa gaiola. E eu não queria essa gaiola. Vou ter que pular. Teto, a gente consegue colocar aqui o de carbono. Eu acho que eu vou colocar o de carbono, tá? Acho que vai ficar legal. Spoiler, vamos ver o que a gente tem. Acho que vou acabar colocando esse daqui. Sem spoiler é muito legal, né? Mas eu vou colocar esse daqui, tá certo? Spoiler médio. Suspensão a gente vai colocar mais baixa e eu vou baixar ele mais lá fora, tá? Transmissão vai ser de corrida. O turbo, é claro que sim. Eu vou colocar o filme, tá bom? Acho que vai ficar legal. E agora as rodas. Eu pensei em algum modelo aí alemão, né? Réplica da BBS. Vamos dar uma olhada aqui no pista. Vamos dar uma olhada no rua. Aqui no rua acho que tem umas mais côncavas, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver. Pensei em alguma coisa assim, viu? Pensei em alguma coisa assim na própria cor prata. Tá certo? Vocês vão ver. A gente soca ele lá fora e vai ficar muito da hora. Bora ver então como é que ficou essa belezinha. É isso aí, galera. Assim ficou o nosso Zion. Eu trouxe aqui pro sol. Olha essa cor. Que animal que ficou, né? Muito boa. Inclusive aí dá pra usar em outros BMWs. E na descrição tá o tutorial, né? De como colocar cor de comando aqui no GTA. Também ensina como pintar roda original, tá certo? Outra coisa que vocês devem tá vendo é que a gente baixou ele aqui nos tiros, né? Algumas pessoas perguntam como é que faz pra baixar. Pessoal, é só atirar na roda. O japonês vai tá deixando aí um videozinho, tá? Você atira na roda do centro pra baixo e ele vai baixando, tá certo? Ele baixa duas vezes cada roda. Beleza? Galera, esse carro aqui, ele já é velho, né? Não tem muito o que a gente falar. Mas é o famoso bom, bonito e barato. Por que eu tô falando isso? Galera, esse carro, ele é bom pra correr, tá? Antes da chegada do Previon, que a foto vai tá aparecendo em algum lugar aí pra vocês. Esse veículo aqui era o rei da classe dos Coupés. Esse veículo aqui é da classe Coupé, tá? Dá uma olhada aí. Beleza? E aí, claro que depois que chegou o Previon, depois de muitos, muitos anos, depois de uns oito anos de GTA, ele acabou sendo desbancado. Porém, eu digo uma coisa pra vocês. Mas, dependendo da prova, se o pessoal não tiver tryhardando, pode chamar esse Zion, que esse Zion dá canseira pro Previon, tá? Então, quanto a isso, é um carro que anda super bem. É um carro bonito, tá? Então, você não precisa fazer muita coisa nele, mesmo porque ele não tem um bom nível de customização. Mas, olha só. A cor certa, com uma roda certa, cara, esse carro aqui você pode levar nos encontrinhos tranquilamente, que vai chamar atenção. Ainda mais com uma cor diferenciada. Nessa altura aqui, ó, tá basicamente encostando no chão, galera. Tá muito top. Beleza, pessoal? E antes de encerrar esse vídeo, eu peço mais uma vez pra vocês seguirem lá na roxinha, tá? Foi lá que eu tirei a ideia do inscrito pra gente fazer esse carro. E não se esqueça que agora a Play High tem camisetas, tá? Então, qualquer camiseta aí que você achar legal, quiser comprar, ajuda diretamente aqui o canal. Lembrando que, por agora, a gente tá só com o modelo de estampa, mas a gente já mandou rodar uma outra camiseta do Benny muito legal. Eu não sei se na data que esse vídeo estiver indo pro ar, a gente já vai estar com os dois modelinhos aí disponíveis. Beleza, pessoal? Quarta-feira dos inscritos, onde nós fazemos os carros ou estilos que vocês pedem nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, aquele comentário. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.